A campanha de vacinação contra o sarampo teve o dia D no último sábado e segue até o dia 12 deste mês. Vamos então até São Paulo porque o Ricardo Ferraz acompanha esse assunto e tem outras informações pra gente. Olá Ricardo, qual é o balanço até agora? Bom dia pra você. Bom dia Carla, bom dia você que acompanha o Brasil em Dia. Olha, até o início de junho tinha sido imunizados 47 mil paulistanos. Porém, a meta do Ministério da Saúde em parceria com a Secretaria do Estado de Saúde é justamente imunizar 2,9 milhões, quase 3 milhões de pessoas entre 15 e 29 anos de idade. Justamente aquele público, aquela faixa etária que é mais suscetível ao vírus do sarampo. A partir da próxima quinta-feira, a Secretaria em parceria com o Ministério vai ampliar a campanha que já acontece na capital paulista para cinco outros municípios da Grande São Paulo. São eles, Guarulhos, Osasco, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. Todos eles registraram a presença do vírus. Até agora, segundo a Secretaria, já foram registrados 206 casos de sarampo aqui no Estado. Por isso, a vacina está sendo aplicada não só aqui, mas também no Estado do Pará, já que os surtos de sarampo que reintroduziram a doença no país vieram principalmente da fronteira com a Venezuela. A vacina triplice viral é gratuita, continua sendo disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde, nas UBS, as Unidades Básicas de Saúde em todo o país, principalmente para crianças de até um ano de idade. No entanto, Carla, a cobertura vacinal tem caído nos últimos anos. Partiu, por exemplo, de 112 mil casos em 2014, 112 mil vacinações em 2014, para apenas 90 mil em 2018. Por isso, já sabe, se você tem entre 15 e 29 anos de idade, está no Pará ou em São Paulo, apareça na Unidade Básica de Saúde para tomar a vacina. É uma picadinha, não dói nada, tem gente que tem medo de injeção, mas não adianta chorar. É mais importante ficar livre desse vírus, dessa doença, que nos casos mais graves, pode até matar. Carla. Tá certo, Ricardo, muito obrigada. Entendi o seu recado, viu? Obrigada, bom trabalho aí pra você. Obrigada, bom trabalho aí.